Olá, sejam bem-vindos ao canal Arte Moeda Galera, depois de um mês, né? Mais ou menos aí de férias Precisei tirar pra descansar Tô com outro projeto também do canal de pescaria Que é o Valadares da Pesca Caso você goste de pescaria, né? Lá eu vou tá fazendo mais vídeos do que aqui Aqui no Arte Moeda agora vai tá sendo um vídeo por semana Mais um vídeo que vocês vão tá votando aí nas enquetes Da comunidade, né? E eu vou tá fazendo alguns shorts também Participem lá Pra tá fazendo a sol de prata Vocês vão tá utilizando 2 gramas De prata Da prata que você for fazer o serviço Aí agora vocês vão tá colocando aí 6 décimos de latão Tem que ser um latão de boa qualidade Tá um latão que dá pra laminar E um latão que vai derreter bem Já mostrei alguns aqui no canal, né? Só ir lá nos vídeos, voltar Aqui no canal tem muita dica Pra quem tá começando a fabricar joia Entendeu? Agora aqui a gente vai fundir Derreter, né? O segredo é misturar bem Essa mistura aqui Ela vai ter que ficar bem fundida Bem misturada Agora aqui é DET Igual eu expliquei né gente Bem misturado Não é quantidade de frio, tá? É deixar bem misturado O metal aqui tem que derreter Bem derretidinho Consegue fazer essa solda aí Com maçarico portátil Dá pra derreter tranquilo Quem não tiver o cardinho Pode tá fundindo em cima do tijolinho Também assim Normalmente quando eu tô com muita pressa Eu faço em cima do tijolinho Tem que ficar assim Bem homogêneo Não precisa ter pressa Pra virar Deixa aí o metal A gente dá uma batidinha assim Colcadinho Pra poder tá misturando direito Joga aí um pouquinho de trincar O fruto de O prata flux É isso aí Agora é laminar E limpar Pô gente Minha oficina tá muito bagunçada Mas não é Má vontade Nem nada disso não, tá gente? Gosto muito de trabalhar Mas a verdade é que eu queria Pelo menos aí Uns seis meses de férias Mas a verdade sim Voltei de férias Vocês não fazem ideia Do calor que tá fazendo aqui Ventilador em cima De vez em quando vai ali na mangueira Dá uma molhada Pula ali na piscininha dos meninos Não é mole não, viu? Dá vontade de ficar o resto No meio pescando Ó aqui gente, ó A gente vai laminar Até deixar fininho Tem que ficar fininha mesmo Essa solda aqui Dá pra fazer muita coisa Tá dando 2.6 gramas de solda Faz muita coisa Quem gostar dela mais larga Joga naquela canalita Um pouco mais larga Eu dei mole Eu podia ter jogado na mais larga Agora aqui é só Larguecer também É só passar de lado assim um pouco Aí ela vai enlarguecendo Tem gente que passa Até apertar o O laminador todo Entendeu? Agora se eu for fazer Cordão Alguma coisa assim mais grossinha Não precisa apertar até no final não Aqui assim já estaria bom Aí o que eu gosto de fazer? Eu gosto de separar Uma dessas aqui Vou laminar até no final Caso eu precise fazer Uma solda mais delicada Ela já estava separada Dentro da minha banda Como eu trabalho pouco com prata Isso aqui dura muita coisa Aí galera Fininha, né? Não repara a zona aí não, gente Está do mesmo jeito que eu deixei Depois do Natal A oficina está Não mexi nem nada Não arrumei nada Foi férias geral mesmo Tem gente que gosta de lavar A solda, né? Mas aqui como estão As manchinhas pretas De sujeira Eu gosto de passar na lixa Gosto de passar na lixa Que ela vai correr muito bem Vai ficar toque Aqui, ó Como eu coloquei 30% Porque foi 2 gramas de prata E 6 décimos de latão Né? Aí vocês anotam aí Para cada grama de prata Vocês vão estar utilizando 3 décimos de latão Aí fica uma solda de prata Uma solda forte Uma solda que não vai manchar muito Uma solda top, top mesmo Caso você precise fazer Alguma soldinha mais delicada Aí você põe 40% Ou 50% Deixa separado Na sacolinha Ou na vasilinha, né? Para não estar atrapalhando O seu serviço Gente, a solda está prontinha, tá? Obrigado aí você que deixou o like Comentou O canal ficou um mês Praticamente sem vídeo novo O pessoal está escrevendo Está assistindo os vídeos, né? Isso aí ajuda muito Agora eu vou estar fazendo também Muitos shorts Vai lá no YouTube shorts, né? Que são aqueles vídeos em pé Eu vou estar fazendo a demonstração Dessa solda aqui Eu vou estar soldando um elo De prata Você está vendo lá Bem explicadinho Menos de um minuto Tá bom? Valeu Até o próximo vídeo